Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste, vagos, curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isto e nada mais. Ah, que bem disso me lembro, era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, os dias sombras desiguais, como eu queria a madrugada, toda noite aos livros dada, pra esquecer, em vão, a amada, hoje entre ossos celestiais, essa cujo nome sabem as ossos celestiais, mas sem nome aqui, jamais. Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo, me incutia, urdi estranhos terrores nunca antes tais, mas, a mim mesmo infundido força, eu ia repetindo, é uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais, uma visita tardia, pede entrada em meus umbrais, é só isto e nada mais. E, mais forte no instante, já nem tardo o hesitante, Senhor, eu disse, ou senhora, Dê certo me desco paz, mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos franqueandos, meus umbrais, noite, noite e nada mais. A treva enorme fitando, fiquei perdido receando, dúbio tais sonhos sonhando que os ninguém sonhou iguais, mas a noite era infinita, a paz profunda e maldita, e a única palavra dita foi um nome cheio de ais. Eu o disse, o nome dela, e o eco disse aos meus ais, isso é só e nada mais. Para dentro, então, vou vendo, toda a alma em mim ardendo, não tardou que o ouvisse de novo o som batendo mais e mais. Por certo, disse eu, aquela bulha é na minha janela, vamos ver o que está nela e o que são estes sinais? Meu coração se distraía pesquisando estes sinais, é o vento e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosqueado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó, velho corvo emigrado lá das trevas infernais, diz-me qual o teu nome lá nas trevas infernais, disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir este raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivessem palavras tais, mas deve ser concedido que ninguém terá havido que uma ave tenha tido pousada nos seus umbrais. A ave ou bicho sobre o busto que há por sobre seus umbrais, com o nome, nunca mais. Mas o corvo, sobre o busto, nada mais dissera ao busto que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais, nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento, perdido, murmurei lento, amigos, sonhos, mortais, todos, todos já se foram, amanhã também te vais, disse o corvo, nunca mais. A alma súbito movida por frase tão bem cabida, por certo, disse eu, são estas vozes usuais, aprendeu-as de algum dono, que a desgraça e o abandono seguiram até que o entono da alma se quebrou em ais, e o bordão de desesperança de seu canto cheio de ais, era este, nunca mais. Mas, fazendo ainda a ave escura sorrir a minha amargura, sentei-me de fronte dela, do alvo, busto e meus umbrais, e, enterrado na cadeira, pensei de muita maneira que queria esta ave agoureira dos maus tempos ancestrais, esta ave negra e agoureira dos maus tempos ancestrais, com aquele nunca mais. Comigo isto discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais, isto em maisia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinasse-a nunca mais. Fez-se então o ar mais denso, como cheio de um incenso, que anjos descem, cujos leves passos soam musicais, maldito a mim disse, deu-te Deus por anjos concedeu-te, o esquecimento valeu-te, tomou, esquece, com teus ais, o nome da que não esqueces, é que faz esses teus ais, disse o corvo, nunca mais. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio, ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, diz a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida, verá essa hoje perdida entre ossos celestiais, essa cujo nome sabe as ossos celestiais, disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo? Eu disse, parte, torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais, não deixes pena que ateste a mentira que dissestes, minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o volto de meu peito e a sombra de meus umbrais, disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinda, está ainda, está ainda, no alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais, seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão a mais e mais e a minha alma dessa sombra que no chão a mais e mais libertar-se-á nunca mais. Edgar Allan Poe Tradução de Fernando Pessoa O Corvo Curte, compartilhe, se inscreva e semeie poesia.